Fala galera, beleza? Milagre aqui. Bom rapaziada, tamo aqui mais uma vez no modo tryhard, tá? Esse vídeo aqui foi gravado antes do update, que inclusive vai rolar hoje, terça-feira, onde o Bombay vai ganhar aí uma proteção contra todos os tipos de desloque. Então acredito que agora, com essa atualização, o farm vem. Porém, esse vídeo, pra quem tá assistindo aí, foi gravado antes do update, então ainda tá no modo tryhard, onde a gente tem que ficar se escondendo de trás de prédio e fazendo marabalismo aqui pra poder ficar vivo, beleza? Antes da gente ir pro vídeo, a gente conseguiu bater aqui a meta de 3.000 horas, porém, a gente ainda não conseguiu a de 4.000 horas, que é pra gente completar aí o ciclo de monetização do YouTube, beleza? Porém, o YouTube já liberou pra gente aí, galera, aqui o membro. Vocês podem clicar aí no membro e vocês vão ver algum plano aí que vocês curtam, que possa ajudar o canal e ganhar alguns benefícios aí para você estar interagindo nas lives. Pra quem gosta de dogfight e quer treinar, tem muita opção boa aí, beleza? E tem também aí a opção do Valeu Demais, caso você curta o vídeo, você pode dar aí uma contribuição ou ir direto na descrição e no link do LivePix e ajudar o canal, fechou? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês curtam o vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e comentar o que você achou e a gente se vê nas lives ou no próximo vídeo. Valeu! Pela fresta? Vou matar de novo. Tô ouvindo o trap, hein, papito. Tô ouvindo o trap, hein, papito. Quase. Tá foda aí, meu parceiro. Que isso. Tá na aí, né? Tá na aí, tá na aí. Tá na aí. Tá na aí. Tá na aí. É o que, querido? Tá ouvindo ainda? Tá na aí, tá aí. Você vai falando aí pra lá de baixo aqui, pô. Não, pô. Tá de boa. É só ouvir, tipo, bem lá no fundo, lá. Relaxa. Ah, pô. Mas tá ligado, né? Não, não. Não atrapalha, não, pô. Eita, pô. Deixa ele trepar. Vamos marular. Você quer trepar, trepa, não fique trepando, não. Quer trepar, trepa, não fique trepando, não. Eu não é coisinha. Eu não é coisinha. É sim, doquinha. Pô, cadê os fregues, mano? Olha, o cara veio lá e deitou, tá vendo? O que que deitou? Olha, eu dou um tirinho aqui, ó. Calma. 75 nele, já. Olha, ele foi pro lado do... Pô, pô, esse cara que tarpa... Não, pô, não é pra mim, né? O que, isso é dois? Que é fresca-fregue. Tem fresca-fregue, não, não. Ah, dois, cinco, tá com ela, não? É. Esse daqui, não. Toma essa! Será que tá cheio de bote? Mentira, que não pegou a bomba dos caras, velho. Tu tá com a DXR, ou...? Doutor, tá. Tá, tem isso. Tá, tem isso. Lá em cima, Luz, vem. Primeira vez foi o Doutor, assim, um cara criano, mano. Que isso? Aí, ele é da onde? Rio... Rio branquense. Rio branquense. Rio branquiano. Morri, cara. Doutor. Boa, criano, caralho. Ah, merda. Ué, o que que eu tô errando? Ali naquele prédio distante ali, é exatamente no 3. Caralho, meu irmão, o bicho é muito preciso, velho. Ele é só isso. Ó, por exemplo, tá aquele limão ali, né? Ah, porque ele abaixou agora. Pera aí. Vou acertar um HS de primeiro, ó. Tá vendo? Não pinto. Ah, deixa eu tirar o primeiro cara do escudo. Ip. Esmagado! E o cego, man. Acertou ali? Ah, você tá louco no chão, velho. Ainda não. Esse é aquele que é classificado ali. Tu tá com o outro, amigo. Não caia nessa, amigo. Como é, amigo? Acertei. Você está com o outro, gente. Ui. Ah, vale. Cheguei. Nossa, esse, esse entre o escudo é muito difícil. Ó, quer ver, ó. Ah. Ah, cara. Ó, tem o cara ali, ó. Aquele chicão ali, tá vendo? Aí tu bota no 2. Tá com a 10x. Tá com a 10x. Tá com a 10x, é alta potência, tá? Isso é alta potência, 10x. Tá, então é isso, meu. Naquele pé de 1x2 ali, é exatamente no 2, entendeu? Nem mais pra cima, nem pra baixo. Ali naquele ali, ó. Ah, cara, tu tá com um touro e lavarenda agora ali. Ai, cadê tu na praça? Ó, tem aquele chicão ali no prédio lá da base deles, quer ver? Ó, aí o alozinho. O cara morreu. O alozinho. O outro lado. Ati, tá com raiva. Ué, cadê o cara? Fumata, porra. Esse do 1060 metros ali, quando o cara tá na beirinha do... Quando o cara tá na beirinha do prédio, é um pouquinho antes do 3. e agora aquele Alice tripado a esse aí é o cara que fica nos escudos quer ver e é um pouquinho aqui no prédio e exatamente não quando o cara tá na beira do prédio ali ó não é aquele cara de ó e ele acho que ele vai ressaltar o que eu matei E aí E aí E aí E aí E aí Segura, pôrra, segura. Vai aqui, mata esse cara aqui primeiro. Está ali a pé. Tem muito cara só. Ah, ele ficou um tiro, velho. É doido, pôrra. É outro cara com um escudo, é isso mesmo? É. Ah, atropelamento! O que é isso? Vai até ter parede. Ó, aquele Guigui ali, ó. Aquele Guigui. Deixa ele parar ali. Então, quer dizer que é o Guigui, então. Ó, peraí, agora vai ser fácil. Toma essa! Ali onde eles estão, ali atrás daquele dois negocinho ali, é exatamente no 3. Esse aí que está atirando, não. Os tripadouros ali. Pegado eles! Tá aqui, pá. Olha aí, quer mesmo fazer. Que que foi, bicho? Estou tentando ensinar aqui o nosso amigo a distância aqui do bagulho, e tu mata a gente, né? Foi mal, cara. Mateus, já atrás, tô. Não tô vendo. Traz ele pra mim, se quiser. Tá de que? Tá de bazuca? Tô. Não tem coragem. Ele nem me viu, se perdeu já. É. Tá na E2 ali, tá indo pra... Tá atirando o Condor. Ó, aí é exatamente na E2. Tem que encostar aqui, tu não precisa nem marcar, nem respirar, entendeu? Ó, por exemplo, aquele cara ali, ó. O Paulo Henrique. Eu vou mirar no 2, ó. Viu? Mano, eu criei uma mentoria dessa. Uou! Cara, o tripadão é bom em tudo. Vai se escuder, rola. Os snipers eu não sou um viado. Eu sou muito ruim. Devo dar uma... Bota um monte de ter um snip pra pegar, não consigo. O não consigo dele é... É... Zero foco, tá ligado? Ele não tem foco em pegar. Mano, tem um... Ó, aquele parado ali, ó. Shinobi Kai. Ó, mata o cara aí, ó. O cara passa no teu prédio aí. Vai deixar, bicho? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Peraí que eu acho que tem uma boa distância. Tem. Foi. Esse é GG, hein, cara. É GG, minha madre. Não, eu ouvi. Pega a evolução do pai. Não, é muito pai. Pega a evolução do pai. Pega a evolução do pai. É como eu falei. É de 30 a 50% melhor, rapaz. Eu não acredito na minha vida. De 30 a 50%? Mas, Pito, quanto dia de mentoria você precisou? Tomar? Quanto dia de mentoria você precisou? Tá botando teu áudio, mano. Ó. Muito pouco, muito pouco. Fico comendo. Um dia só. Não tem nem um dia, cara. Ó, tem um lugar de trance ali, ó. Fez uma noite. Uma noite. Hum, vou fazer um xixi. Um xixi, cara. Zixi. Meu Deus. Meu Deus. Ali tá bom, hein? Esse aí mesmo tá atirando, toca no 2 E o cara botou o negocinho da Pike ali, acho que vai adiantar aquilo Tá muito arrepiando esse trabalho aí Tá muito arrepiando esse trabalho aí Certou? Meu Deus, tem muito cara ali, bicho Cadê o holozinho, safado? Esse cara aí mesmo, esse sengoku aqui, bota no 2 Eita, pega! Ai ai Nossa, como canta, cara Boa, porra Nossa, logo mal Cadê tu holozinho, pô? O Chico ganha agora, vai, parou, vai Acabou a treta Chegou, tá? Ah, acalmado Peguei 3 mapas com o trampo, não era do cara, hein? É, quando chega o cara pra ajudar, o cara aqui, tá? Agora sim! Me chamou só pra esse, velho Que desgraçado, né? Não, mas você ajudou no último ano Não, 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 não é esse negócio que ajudou no último ano, rapaz Só te usou, papito Eita, porra, tem cara aqui Só te usou, papito Bem que o moleque falou, mano, entra aqui Eu te disse, cara Olha as amizades que tu escolhe, cara A2 agora, é isso mesmo? Não, 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 Luzinho Magoou agora, bicho Você magoou, velho Não, não, não Ó, cuidado que agora são 3 prédios, tá? A2 aqui do lado também Parou mesmo, Luzinho Parou, parou todo Ah, desfaz, não E aquele, e aquele futebol lá de poder, lá? Fih, o RPG passou, mano A fúria do time, o que não chama? Não, tu viu a briga? E, quando... E onde que passa o jogo ao vivo? Na Twitch mesmo? Tá até as fotos lá gravadas, né? Colôs Alô? Alô? Alô, tudo aí, papito Não, diga Luz, diga Rádio 100 Assisti, assisti É o Itupique aquele jogo lá Porra, mano Ah, que briga do caralho, hein Vai lá que ia matar o cara Fala, sai daqui, a gente mata Futebol, né? Não tem nem como Valendo um milhão de dólar Daí, onde você tá, é o outro padrão, tá? Rek, mano O cara dos padrões Olha, olha A gente tá Love Então, com o pai, vai amassar, viu? é o jogo tá bugado hoje pô e é o magave aqui o magave tá na game tá na partida ah tá entendi por isso que eu não tô encontrando sniper nenhum o que é magave tá aqui pô e aí o cara foi desumilde velho desmagado e eu vou ter que com a emoção eu tenho um botão Luzi e aqui lá tá né aí eu te falei papito escolha direito as suas amizades e tem cara aqui tem cara aqui peguei olha o mineirinho o cara falou agora tem cara aqui tem cara aqui eu lembrei do mineirinho não o mineirinho aqui é verdade eu não sei se quem é esse é o amigo nosso mineirinho é verdade ó vem pra cá onde eu tô aqui ó tá tá iiixi falou de quando você voltar fechado pra bater raparinha tá ai que engraçado ele tá aqui hein e outro jato e tu falou pra mim ai porra eu tô transmitendo aí pra tu irmão você tá foda é olha essa busca de pandíria desgraçado ai 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 eu acerto esse cara mas eu vamo vou atriar muito aqui vou atriar muito aqui eu atriar muito aqui ali o familiar é um pouquinho mais difícil porque tipo oi não tem uma linha certinha que vem dois ou dois ou três olha tem ali no no oi ai 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 a primeira só teste tá que tem que sair de l ele é mentira O A2 também era mentira Mateu não, bicho Vem lá e depois termina a live aí que a gente consola um negócio Ih, ninai Ah, eu também quero Ih, live aí Peraí Como assim, hein? Como assim, hein, cara? Como assim, hein, cara? Como assim, pô? Nossa Você escolhe a arma Da hora, por que não, né, doutor? Porque você escolhe Você quer que o pai amasse com a arma? Porra, véi Aquele cara dentro Ó, tem longa distância ali também Peraí, lá vai o cara botar o escudo Ai, meu pai Você quer que eu amasse com a arma, louco Peraí 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 Meu primeiro inscrito aí, ó Ó, tá ali, ó Morreu de novo A2 Aquela arma rápida, milagre, sub, sem ser a PP29 Arma rápida, sub Lá vem jato, hein Sem ser a PP29, a mais rápida lá A C9 Não, a outra A SCV é nova? Não, outra Meu Deus O que era a meta, tinha o maior TTK do jogo? PVX? Isso, obrigado A gente vai ver Tô, a gente vai encontrar No carro Não tem que ver Que fio 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 a distância direita porra já dei hs1 mais do saco é quando tu deu hs1 tu já marca o derrubar outro jato aqui ali já era ali já ta o condor ali tá ruim agora tá deixa eu ver se tem alguém na B1 vai acabar tu tem visão térmica uou pera ai mano eu fiz 62 kills vei não quebrei meu recorde de novo puta que pariu matou 2 longa distância não é fácil não foi maluco não então por isso mesmo não vai começar matando 10 20 não começa assim ai tu aprende o padrão e já era log your range